Música Oi pessoas, aqui é a Carol No vídeo de hoje eu vou fazer mais uma maquiagenzinha artística pra vocês Como vocês sabem, aqui no meu canal é Halloween o ano todo, o tempo inteiro Então, é, o que eu não consegui fazer antes eu vou fazendo agora É isso aí Bom, não vou nem enrolar, já vou começar A ideia que eu tive de maquiagem pra hoje é fazer um lance meio costurada Deixa eu ver se eu consegui explicar Eu pensei em fazer tudo pintura corporal mesmo E daí fazer tipo uma cor aqui, outra aqui E uns pedaços, a minha cor de pele mesmo, sabe? Meio monstro de Frankenstein, só que glam Tô só passando um tônico rapidinho aqui na minha pele Porque assim a base vai grudar melhor e as tintas também Ok Pra essa maquiagem eu acho que também seria muito massa colocar lentes de contato Então eu vou fazer isso agora Enquanto a minha pele vai absorvendo aqui o tônico, eu vou colocar E eu pensei em colocar duas Uma roxa desse lado Duas, óbvio, né Carol? Uma de cada cor Uma de cada cor, o que eu quis dizer? Eu pensei em colocar uma roxa desse lado e uma branca desse Porque eu vou usar cores diferentes Espero que fique legal Agora começa a saga de eu colocar lente de contato Não consigo filmar eu colocando a lente de contato Então vou só colocar ela rapidinho aqui e daí a gente já continua Cara, tô muito habilidosa colocando as lentes É sempre um olho em 30 segundos e o outro em 30 minutos Como vocês sabem eu sou super desastrada Então eu resolvi colocar a lente de contato agora Porque se eu deixasse pra fazer no final da maquiagem Eu ia zoar a maquiagem inteira Essa daqui é roxa Ela é tipo levemente roxada Eu acho que ela é muito massa, muito bonita E essa é a zumbi, né? Adoro essa lente Vamos começar então Eu vou primeiro passar uma base por tudo Vou passar a base por toda a minha pele Porque eu quero que a cobertura da tinta depois fique toda por igual E também porque vai ter uns pedacinhos que eu vou deixar sem tinta Então eu vou tentar fazer mais bonitinho Arrumadinho, sei lá Pra assentar bem a base na minha pele Eu vou passar um pó por cima de tudo E eu vou fazer bem tutorialzinho e sem enrolação Eu percebi que esses vídeos de maquiagem artística são legais Quando eles são mais resumidinhos Como vocês viram eu não passei corretivo Hoje eu não vou usar Porque essa parte aqui vai estar coberta toda por tinta Aqui também vai ter tinta Então eu vou passar um pouquinho de pó Oh yeah Tom fantasma Peraí, deixa eu arrumar essa câmera Tá um pouquinho melhor? Uhum Agora antes da tinta eu vou pegar o meu lápis branco Que eu sempre uso E eu vou fazer a marcação de hoje vão ser as divisórias Ok, isso Então, pra pintar eu pensei em duas cores Desse lado aqui eu pensei em usar essa cor aqui Esse é o amarelo fluor Cara, é uma cor muito bonita Pessoalmente ela é muito mais bonita Do lado dessa lente eu pensei em usar esse daqui Esse é o pink Olha esta cor Que coisa mais louca Parece acesa E esse é o pink É um rosa bem normal Assim, não é flor Tomei louca hoje, gente Desculpa Então vou começar só passando a tinta Em vários lugares Deixando alguns lugares em aberto E aí depois a gente começa com Os pontos, os negócios que eu quero fazer Vamos lá Enquanto isso eu fico assistindo Friends Here we go Eu já fui fazendo alguns negocinhos aqui Enquanto eu esperava a parte de cima secar a tinta Eu vou pegar uma tinta preta E passar aqui entre as divisões Pra deixar tudo bem separadinho Eu tinha pensado em fazer isso Tipo botando sanguinho entre os negócios Pra parecer bem corte Só que eu sempre faço um negócio super bizarro Super esquisito Meio creepy Então dessa vez eu tento fazer um negócio só fofinho Eu acho A minha ideia inicial pra essa maquiagem aqui Na verdade era fazer ela estilo efeitos especiais Sabe, tipo Ia ser colorido e tal Mas onde tem os cortes Eu ia fazer com látex Pra ter aquele relevo Bastante sangue e tal Só que daí de última hora eu fiquei Meu Isso vai demorar mil anos Daí eu vou demorar mais ainda pra postar o vídeo Então vamos fazer só com tinta Tá difícil de Dá pra ver que tá difícil de falar e me mexer Porque ela seca Ela fica muito dura Já vou aproveitar que eu dou com tinta preta E eu vou fazer as minhas sobrancelhas Eu vou fazê-las pretinhas Aí como eu não cobri a minha Eu vou pintar por cima Só que desenhando os fiozinhos pretos Ok, a minha sobrancelha ficou Cada mapa um lado Mas agora vai ficar assim Como eu fiz aqui embaixo Eu vou fazer agora no rosto Eu vou colocar um pouquinho de sombra Tô muito longe, né? E muito escuro Então, como eu tava dizendo Eu vou pegar a sombra vermelha, amarela Enfim E vou fazendo um sombramento E aí com uma sombra marrom Eu vou fazer sombramento De onde eu vou fazer as linhas Os pontos Eu vou fazer as linhas Eu vou fazer as linhas Ok, agora os pontos Eu vou fazer com tinta branca Simplesmente fazendo curvinhas ali Bem aleatórias Tentando fugir um pouco Do sombramento que eu fiz Então, se o sombramento tá assim Eu vou tentar fazer o risquinho do ponto Assim Pra daí realmente parecer o sombramento E daí eu vou botando uns detalhezinhos Com tinta preta em volta Como essa tinta fica Craquelada e esquisita Mas Espero que no final o efeito Fique pelo menos ok Vamos lá Acho que por enquanto é isso aqui Então vamos finalizar a parte dos olhos Pra fazer isso primeiro Eu vou passar um lápis bege Na minha linha d'água E eu vou passar glitter Na minha pálpebra Glitter de cada cor E colocar as cílias postiços E finalizar com a máscara Tentar fazer isso bem rapidinho Sem enrolação Por isso que eu já resumi aqui, tá? Acho que é isso Eu vou passar iluminador Eu ainda tenho os meus iluminadores Que eu ganhei da NYX Há mil anos atrás Como eu sou iluminador Tá ok ainda usar Eles tão ótimos E aí eu peguei Esse daqui Que é... Não sei se vai dar pra ver Mas ele é pra ser tipo azulado Daí eu vou usar desse lado E esse daqui que é rosado E eu vou usar do lado rosa Não sei se vai aparecer muito bem Mas acho que vai dar um efeito legal Eu não tô iluminando tipo Como eu normalmente faço na maquiagem Tô colocando nos pontos Que são mais clarinhos Acho que assim tá bom Olha, tá tudo quebrando Eu não tenho o que fazer Vai ter que ser assim Por isso que eu não gosto de tinta corporal líquida Eu gosto dessas aqui Que são a base de óleo Só que hoje eu pensei Não, quem sabe hoje dê certo Nunca dá certo Esse mesmo iluminador rosadinho Eu vou passar no meu arco do cupido E aí eu vou finalizar com um batom preto Porque eu acho que vai ficar muito massa Gente, quem me dera ter um bocão assim Uh! Eu queria fazer um pouquinho mais de coisa Vou colocar uns acessóriozinhos Pra dar um efeito legal Eu queria fazer mais algumas coisinhas, sabe? Tipo, pintar as mãos também Desse jeito Até porque eu coloquei as minhas unhas Pestiças sim Porque eu tinha pensado em pintar aqui Separado Mas Eu preciso muito ir ao mercado hoje E antes disso eu preciso tomar banho Tirar tudo isso na minha cara E eu já tô atrasada Então Vou só colocar os acessórios E a gente já vai finalizar Ok É isso Sim, eu pintei até as minhas orelhas Eu vou me arrepender muito de ter feito isso Mas é... Me digam nos comentários se vocês acham que seria legal Eu criar uma versão disso Só que totalmente bizarra Sangrenta Sinistra Porque daí eu poderia fazer Talvez um negócio meio costurada normal Meio costurada zumbi, sabe? Se vocês acham massa Daí eu vou fazer Só vou me planejar melhor Pra fazer com mais tempo Porque é bem mais demorado Que isso daqui E isso daqui eu já demorei Duas horas e meia pra fazer Enfim Espero que vocês tenham gostado Dessa maquiagiezinha Eu não faço ideia De como chamar ela Provavelmente eu vou ser super criativa E vou chamar ela de costurada Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa maquiagem Ela é bem fácil E bem barata de fazer Essas coisas que eu usei É tudo tinta corporal Da Color Make Dessas assim Elas são super baratinhas Bem de boas Se você gostou desse vídeo E quer ver mais Clica no gostei E se inscreve no canal Também dá pra clicar no sininho Que aparece ali do lado Porque isso ativa as notificações E o YouTube te avisa Quando tem vídeo novo por aqui Tá bem difícil falar isso aí Porque isso daqui Tá tudo duro Me segue no Insta Porque de vez em quando Quando eu lembro Eu posto algumas coisinhas lá Ah, eu tenho dois Insta Um é pra maquiagem artística E outro é o mais normalzinho Digamos assim Então se vocês querem Só ver maquiagem artística Tem um só pra isso Se você quiser me ajudar Você pode fazer isso Compartilhando esse vídeo Isso me ajuda muito Ou se tornando membro do canal Quando você se torna membro Você tá basicamente Dando uma contribuiçãozinha por mês E cancela quando quiser Sem treta Eu espero que vocês estejam se cuidando Muito obrigada por assistir Um super beijo E até a próxima Bye Ah, se na thumb Eu tiver com as mãos pintadas E tal É porque eu pintei depois Na edição, tá Mas a maquiagem Foi isso Espero que tenha sido massa Mesmo assim Agora eu vou tomar Aquele banho E provavelmente eu vou ficar Manchada de rosa Porque essa tinta deixa rosa É Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri